A Estação de São Bento esconde nas suas entranhas a paixão de uma vida inteira. São 30 anos de carreira dedicados à cidade do Porto. Falamos, claro, de Agostinho Teixeira. As setas indicam o caminho para um porto de outrora. Um porto construído pelas mãos de Agostinho Teixeira, artista sobre o qual pouco se sabe. Nascido em Massarelos, no Porto, dedicou quase 30 anos da sua vida à construção de réplicas da sua cidade. Numa sala ao fundo da Estação de São Bento, o portão abre-se para dar a conhecer a cidade do Porto. Não de hoje, mas de ontem. Lá dentro somos levados numa viagem pelo tempo. Vagueando pela sala, vemos a réplica do Palácio de Cristal, como poucos se lembram, aquele que foi demolido há 51 anos. Um tesouro esquecido, ao qual João Pestana não ficou indiferente. Isto estava no armazém do amigo meu. E quando eu cheguei lá, eu disse, num fundo, só auxiliar a todos os clérigos, e eu fui ver o que é que era, perguntei. Ele disse, rapaz, isto está apaiado há 17 anos e tal. Eu fui ver o que era e comecei a tirar umas telas e instalá-la tudo por baixo. E ele disse, rapaz, isto é giríssimo e tal. E então resolvemos expô-las aqui na Estação de São Bento. E penso que as pessoas estão a gostar, porque isto é património da cidade, é património cultural. E, portanto, só vendo mesmo as imagens, as pessoas têm a noção do que são as miniaturas, porque vão entrar em maquetes e julgam que são pequeninas. Aqui com os colegios temos uma ideia da noção do tamanho disto e da perfeição e da qualidade com que oferecem essas miniaturas. São monumentos, igrejas, quiosques, todos construídos à escala. Aqui a cidade do Porto pode ser vista, como os portuenses nunca a viram. O objetivo é enaltecer a obra deste senhor. Realmente nós temos que equipar com a qualidade, mas também, acima de tudo, é promover a cidade do Porto e os seus monumentos, que eu acho que a maior parte das pessoas hoje em dia não conhecem os monumentos do Porto. E se calhar seria ótimo virem aqui fazer uma primeira abordagem aos monumentos do Porto e depois daqui, que estamos pertíssimos, ir a eles todos, mas já com a noção de como são, como não são quais são as características. Cada um deles tem histórias muito particulares e muito peculiares. E portanto, vindo aqui, se calhar ficam com uma noção que não têm no sítio. Há coisas aqui que só vemos aqui. Por exemplo, aqui na Sé Catedral, vemos o interior do Pássaro do Bispo, que lá ele nos deixa lá ir, no interior da Sé, o interior da Cadeia da Relação. Sei lá, há promenores aqui que nós ao vivo não conseguimos ver. Portanto, aqui ficamos com uma noção melhor. Os materiais usados por Agostinho Teixeira vão desde o vinil ao cartão. Contudo, os rigorosos detalhes das peças dificultam o seu restauro e manutenção. Madeira, vinil, cartão, plástico, tem tudo um bocadinho. Tem tudo e ele ia fazendo. E nós agora queremos recuperar algumas, que os miúdos da escola se estragaram. Umas cruzes que arrancam os sinos e é difícil, por exemplo, nas varandas que são em ferro, conseguir arranjar padrões iguais hoje em dia. Eu não sei onde é que ele foi buscar isto, mas vamos tentar agora, também com a ajuda de alguns decenas, recuperar tudo isto. Porque acho que algumas já precisam, embora tenham uma partida da idade, mas já precisam de algum arranjo, porque com muita exposição elas vão se deteriorando. Da Estação de São Bento à Torre dos Clérigos, passando pela Cadeia da Relação, a Ponte Pénsio e a Sé Catedral. São cerca de três dezenas as maquetas ali representadas, todas construídas com minúncia e ao pormenor. Completamente ao pormenor. Tem aqui um arquiteto que veio cá ver e ficou parvo com a qualidade, seja das janelas, se reparar aqui, mesmo estas coisas que eu fiz lá são feitas em pedra, estas flores aqui dos clérigos. Isto é impressionante como é que ele conseguiu fazer exatamente igual. E na altura não havia fotografia aérea, nem havia quase pelo... Nem o Google Earth, para ele poder ir ver. História, arte e talento reunidos numa sala só. O Porto em miniatura continuará com morada fixa na Estação de São Bento, pelo menos até ao final do verão.